Oi, quer aprender a atingir aquele colete que tá aí guardadinho, ou mesmo uma pelúcia que você tem e quer mudar a cor? Eu vou fazer isso nesse colete aqui, aproveitar o friozinho e continuar usando ele. Primeira coisa, tá aqui os ingredientes, né? Colete, eu forrei a mesa com esse papel pra poder não ter sujeira aqui. Duas vasilhas, a tinta da cor que você vai usar, álcool 70, um recipiente de spray, colherzinha pra fazer a misturinha, uma peneira e vou precisar também de um avental de plástico, porque eu vou mexer com tinta de tecido e é perigoso manchar a roupa, né? Então vamos colocar o avental aqui, pronto. Agora misturei um tecidinho, um retalhinho de tecido seco, depois você vai ver. Às vezes precisa, às vezes não. Primeira coisa, vamos pegar tinta, não tem uma quantidade certinha, tá? Coloquei um pouquinho aqui de tinta, depois se precisar a gente faz mais. E um pouco de álcool. Esse tanto aqui, eu acho que é o suficiente pra começar. E vou misturar, ó. Como eu quero que essa cor emite, o meu aqui é até branco, eu quero que emite um tom de pele, né? De animal, então não é aquela cor sólida igual branco. Tem que ficar igualzinho, pode ficar meio manchadinho, tá? Misturei. A outra vasilha é pra isso aqui, ó. Porque por mais que a gente misture, às vezes fica, ó. Olha o tanto de tinta que ficou aqui. Então eu vou deixar aqui. E é só vir com o spray. Colocar mais, porque senão não vem no spray, né? E aí faz o quê? Só esfregar. Pra que essa tinta penetre na pele. Por que usar álcool em vez de água? Porque aqui ela tem bastante poliéster, é sintética a pele. E o tecido teria que ser algodão. 100% algodão a gente usa água, mas aqui é sintético, por isso o álcool. E se você não faz isso aqui, ó, de espalhar bem, vai ficar só em alguns locais, certo? Então aqui agora, ó, eu vou fazer uma boa parte aqui e vou tentar acelerar esse processo um pouquinho. Vou fazer uma parte aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá já adiantado. É um processo que não é difícil, é fácil, só tem que ter paciência pra ir fazendo. Eu não estou, por que não misturar isso no álcool e encharcar esse negócio de uma vez? Porque a pele, o interessante dela é ter isso aqui, ó. Você virar e ter um fundo um pouquinho diferente, né? Então, é só paciência mesmo. Pra ir espirrando aonde você acha que tem que colocar um pouquinho mais. E ir esfregando. O interessante é que ele tá ficando meio rosê, né? É um marrom que eu coloquei, mas olha como a cor tá ficando diferente. Eu espirrei aqui dentro também, porque aqui dentro o forro era bem branco, né? Então se eu usar esse colete e ele abrir um pouquinho, o forro combina aqui com a pele, não fica tão diferente. Esse paninho eu vou tirar um pouco o excesso. Pra ver como é que tá ficando. Eu acho que já tá ficando bem legal, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou misturar mais tinta, porque eu quero que ele fique mais escuro em algumas partes. Já fiz assim? Não, mas a gente vai testando pra ver como ele vai ficar. Deixar menos álcool agora. Pra ficar um pouquinho mais forte, vamos misturar. Se a gente não peneirar, não fizer esse processo, fica vários carocinhos da tinta que não dissolvem. E aí vai ficar aquelas bolinhas que não é legal. Vamos lá de novo. Vou passar assim, o contrário. E aonde fica aquelas manchas que eu acho que tá branco, eu vou fazer só em algumas partes. Essa parte do decote aqui da gola, eu quero que penetra bem. Então, eu vou dar uma esfregadinha. Quando eu mexo assim, dá pra você ver, ó, o fundo. Tá bem branco ainda. Mais em cima, tá mais a pele. Mas eu acho que já tá dando um efeito bem legal. Tá ficando diferente. Olha essa cor aqui, ó. Como esse daqui já tá um pouquinho mais escuro que esse. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Borrifando em alguns pontos. E pra fazer isso, precisou do quê? Só de um potinho de tinta de tecido, álcool 70, as vasilhinhas, um borrifador e paciência. Um carinho com aquela peça sua que tá aí, ó. Parada. Ou então, você quer dar uma carinha nova. Cansei de usar ele como branco ou bege. Quero ele de uma cor diferente. Passar um pouquinho mais aqui, porque essa parte, aquela parte que fica interna, que geralmente fica mais encardidinha. Então, já vou deixar ele mais escuro propositalmente aqui. Quando a gente passa o tecido aqui, é pra tirar o excesso da tinta. Sabe quando ela fica acumulada mais nas pontas do pelo. Aí, o que que eu fiz? Passei, tirei o excesso, vi como é que tava. E essa borrifada que eu dei aqui agora, é esse excesso que eu quero de um pouquinho mais acumulado nas pontinhas do pelo. Fiz aqui nas costas, e eu quero esse mesmo resultado aqui na frente. Então, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dar uma espirrada em alguns locais, assim. Então, vamos fazer aqui na parte da frente agora. Quando você for fazer o seu, é só você ir testando assim, e vendo o resultado, se você tá gostando. Ah, eu não gosto que fique assim, ó, acumulado em alguns pelos mais escuros. Eu prefiro que fique mais uniforme. É só espalhar bem, esfregando bem como eu tava fazendo. Mas eu quero esse efeito, então eu espalho agora assim, ó, de leve. Porque quando eu viro o pelo pra lá, ou pra cá, fica mais escurinho, e aparece o fundo claro. Então, agora, é só deixar secar, e depois eu mostro o resultado pra vocês. E esse é o resultado do colete. Olha como que ficou legal, uma carinha super nova. Então, deixa o seu like, e nos vemos no próximo vídeo. E aí